Sucesso Novo Ela me olhou e eu também chotei Quando entrou na minha mente eu paralisei Agora eu vou mostrar como se faz, deixa aprender Vem na fecada que ela vai enlouquecer Pedala, vindo na batera! Deu uma piscada pra mim, eu fui no ouvidinho dela Já era? Já era? Já era? Já é! Vem cá me dá beijinho, que a minha cama te espera E já era, olha o swing! Deu uma piscada pra mim, eu fui no ouvidinho dela Já era? Já era? Já era? Já era? Já era? Vem cá me dá beijinho, que a minha cama te espera E já era! Vem cá me dá beijinho, que a minha cama te espera Balança meu rocker, vindo na minha mente eu paralisei Já era? Já era? Já era? Já era? Já era? Já era? Me dá beijinho, que a minha cama te espera E já era! Meu parceiro Paulo, o homem de Pitaço Motos de Fortaleza Vou chamar as atrevidas que gostar de balançar Vou chamar as atrevidas que gostar de balançar A rapeta sem parar, a rapeta sem parar Copo de uísque na mão, de repente fica doida Mas com o dedo na boca querendo tirar Vou chamar as atrevidas que gostar de balançar A rapeta sem parar, a rapeta sem parar E copo de uísque na mão, de repente fica doida Mas com o dedo na boca querendo tirar a mão E vou chamar, pra balançar o bumbum que colar E cima do baredão, e bondão no chão E cima do bumbum no chão E cima do baredão, bondão no chão E cima do baredão, bondão no chão E cima do baredão Eita porrozão, mais um sucesso nosso No fórum de orgulho, meu papai É que piquei no chão, namorada não rola E o mecânico 24 horas, vai Caio da mídia Vou chamar, que gostar de balançar A rapeta sem parar, a rapeta sem parar E copo de uísque na mão, de repente fica doida Mas com o dedo na boca querendo Olha que bom, vou chamar as atrevidas que gostar A rapeta sem parar, a rapeta sem parar E copo de uísque na mão, de repente fica doida Mas com o dedo na boca querendo tirar Vou chamar, pra balançar o bumbum que colar E cima do bumbum, bondão no chão E cima do baredão, bondão no chão E cima do baredão, bondão no chão Isso aqui é fórum de orgulho, papai Já vai já de traduções O bumbum dos baredões Bora meu parceiro, o plástico de Rio Grande do Norte Homem do Aquarela Chintas Equipe abre e fecha a barra com nós O homem das camisas para a torre Bora meu Jó falando Homem da Jó da Bela Estimidora de Água Bora meu parceiro, o Paulo O homem de Pitácio Motos de Fortaleza Sucesso Novo Caio da Mídia Ela tá louca, não se envolve Coração de gelo, não gosta de loja Só cate de som, o drink na mão E o dedo na boca vai até o chão Mina assanhada, na mente venda Faz tosar foto para o abalá Ela do samba, é a número um Ao som do orgulho, rebola o bumbum Bumbum, 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 bumbum Vai em mina no macete, vem descendo, rebolando Tri, 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 me ligando Ela dançando, é a número um Ao som do orgulho, rebola o bumbum Tri, 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 Islamic Ela dançando, é o número um Ao som do jardim, é o número um Jardim Produções Caio da Mídia Ela tá louca, não se envolve Coração de gelo, não gosta de logo Só caio de som, com o drift na mão O dedo na boca, vai até o chão Menina assanhada, da mente vendada Faz força pra foto, parou a balada Ela dançando, é o número um Ao som do agulho, rebola o bumbum Bumbum, 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 bumbum Vai intimado no mazet que vem descendo, rebolando Tremilicando 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 Ela dançando, é o número um Ao som do agulho, rebola Tremilicando 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 Trimilicando Tremilicando Tremilicando Vai, forró de orgulho, orgulho de ser forrozeiro Eletrônica Futuro, meu parceiro Adriano Diego Sondamora da Malra Agora meu parceiro Moisés Alves, o homem do Juazeiro do Norte Paulo, meu parceiro do Pintassu, morro de Fortaleza Agora Paredão Costesua, Ariadu, meu parceiro Ariadu Pet 555, equipe H Produções Vai, vai, show Lão de se ver, repertório novo, gravando tudo, comido Jardim Produções, o rei, vai Eu digo assim, Caio da mídia, potência Olha só quem chegou, faz amiguinha, Isabela, Daniela, Mariana, quer sentar A Lourinha, a Fabricinha, a Morena e Pinal E sozinha é problema, imagina se jogar O seu nome é Ternão, o mundo vai se acabar Quando elas descem, só canta a rapa sem parar Quando elas ficam, empinam, 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 empinam E joga, lá a rapa no chão O joga, lá a rapa no chão, joga, lá a rapa no chão E joga, lá a rapa no chão, só canta a rapa sem parar O joga, lá a rapa, lá a rapa no chão Joga lá, raba, lá, raba, lá, rato, chão R de sete CDs, low de CDs, black de CDs Ora meu parceiro Lucas Silva, divulgação Pressa, equipe H, produção de Aracate do Namigo, Anderson Padu Pinto da Marada Nova, Pizzaria Maruga Meu parceiro Alberto Rabelo Chão, uai, uai M, divulgações, Alexander CD, top CD Grava Jardim, o mito dos paredões Vai, pois é, salve Repertório novo, atualiza no seu pendrive meu velho Caio da mídia Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, hoje o isqueline Fim de semana, tô preparado Chama as amigas, os parceiros, hoje o isqueline E o que tem pra hoje é festa de open bar Elas pede a gente dá, elas pede a gente dá A novinha tá pedindo, tá pedindo pra sentar Elas pede a gente dá, elas pede a gente dá A novinha tá pedindo, tá pedindo E senta, 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 senta Tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha E senta, 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 senta E tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha pra sentar Fim de semana, turro preparado, chamas amigas, o parceiro do tojo Luiz Kelly Fim de semana, turro preparado, chamas amigas, os parceiros do tojo Luiz Kelly E o que tem pra hoje é festa de open night Elas pedem a gente dar, elas pedem a gente dar A calvinha tá pedindo, tá pedindo pra sentar Elas pedem a gente dar, elas pedem a gente dar Balança meu vaqueiro, me der! Senta, 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 senta Tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha, tá E senta aqui, senta aqui, senta, senta aqui, senta E tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha pra sentar Bora meu parceiro Platini do Rio Grande Norte Homem do Aquarela extinta Pet 555 do meu amigo Arialdo Max Lanz de Barreira Sera Imperial Doce Jog da Pepitura do meu amigo Joel Balho, Nanda Moda Felipe Celulares Vinte, quatro vagas do meu amigo Rogério Eita porrazão Varedócio, Tentação, tá com nóis Equipe de Emboção Caio da Mídia Caça, briga à toa e adora passar Olha o swing Eu queria que entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada Vem, você quer me provocar Quer me fazer se une de graça Vem, eu não sou de retrucar Mas não vou te contar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na velha o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar do olho eu vou parar Só pra castigar E hoje, não sobra cabelado, mato na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Quando você for virar do olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada Vem, você quer me provocar Quer me fazer se une de graça Eu não sou de retrucar Mas não vou te contar Naquilo que você mais gosta E hoje, você vai sentir na velha o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar do olho eu vou parar E só pra castigar Olha que hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje eu arranco a telha Se eu for virar do olho eu vou parar E só pra castigar Ô, précio Ô, précio Ô, précio Trava, Jorge Lom de CD Olha, meu parceiro Felipe Celo Vale Caminhão, neném, moto, saco nóis Carreta, tudo, bote Ô, do Lourinho Ô, précio Ô, précio Jornal, mais um Repertório novo Horroio do Orgulho Lom de G Sucesso nosso, composição de Vladimir Pereira, compositor É, eu sinto muito, não te quero mais Eu sei que eu fiz uma grande besteira Mas ter te dado meu amor pra você brincar Pois é, te dei meu coração de mão beijada Mas pra você não significou nada Mas simplesmente nada Tô revogando você do meu coração Mas nunca vou cair na tentação E da vida, adeus e tchau e a nossa despedida Caio da mídia Essa era a lei da vida Não quero mais você na minha vida Só agora eu vim perceber Que eu vivo melhor sem ter você Essa era a lei da vida Não quero mais você na minha vida Só agora eu vim perceber Que eu vivo melhor sem ter você É, eu sinto muito, não te quero mais Eu sei que eu fiz uma grande besteira Mas ter te dado meu amor pra você brincar Pois é, te dei meu coração de mão beijada Mas pra você não significou nada Mas simplesmente nada Tô revogando você do meu coração Mas nunca vou cair na tentação E da vida, adeus e tchau e a nossa despedida E da vida, adeus e tchau e a nossa despedida Essa é a lei da vida Não quero mais você na minha vida Só agora eu vim perceber Que eu vim perceber Que eu vivo melhor sem ter você Essa é a lei da vida Não quero mais você na minha vida Só agora eu vim perceber Que eu vivo melhor sem ter você Mais um sucesso nosso no forró de orgulho Orgulho de ser forneiro E troquei, e troquei Amante atual e atual virou ex E troquei, e troquei Amante atual e atual virou ex Pita, Sumados e Fortaleza Vale o nome da moda, está com nós Pato, Pitu, namorada nova Golfe, Samurai Eu visto em JPM Stories, Lula e CD Caio da Mídia Eu quero que a parte de mim Me faça um favor Não quero viver Ver se sumir logo da minha vida Você vai sofrer com o castigo Que agora eu te dou Você tentou arma pra mim Caiu na armadilha E troquei, e troquei Amante atual e atual virou ex E troquei, e troquei E troquei, e troquei Amante atual e atual virou ex E troquei, e troquei E troquei, e troquei Amante atual e atual Amante atual e atual virou ex A minha ex E chorou, e chorou Com um pé na bunda Com um pé na bunda que ela Com um pé na bunda que ela E troquei, e troquei E troquei, e troquei E troquei, e troquei Que beijo na média E troquei, e troquei E troquei, e troquei E troquei, e troquei E troquei E troquei